A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Segundo informações, um problema em uma torre de alta tensão que leva energia até a subestação Vasconcelos, em Sentinela do Sul, causou a falta de energia na manhã desta segunda-feira. Os motivos pelo qual houve o problema ainda não foram esclarecidos. Por volta das cinco horas, houve a queda de energia que durou até as nove da manhã. O número de clientes atingidos não foi divulgado. As equipes da CE trabalham para manter o serviço normalizado.